Salve rapaziada, começando aqui pra vocês mais um videozão, mano, e é o seguinte, no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês o vídeo mais esperado desde o dia que eu levei a minha moto pra poder colocar o 2-step direto na central da moto. Como vocês estão acompanhando o canal aí, vocês sabem que agora a minha moto não precisa mais do modo auxiliar, não precisa mais, rapaziada. O 2-step foi feito direto na ECU da moto, inclusive se você tem um MT-09 e é daqui de Belém, tem interesse em fazer a mesma coisa que eu fiz na minha, o link tá aqui na descrição, fechou? O link do meu Instagram também tá aqui, se você tiver dúvida. E mano, já deixa o likezão, se inscreve aqui no canal se você não for inscrito e ó, um amigo meu que tá na rua, que vai lá comigo, ele vai me gravar a visão assim de fora pra vocês verem de como é que ficou o 2-step à noite, fechou na MT-09. E ó, já posso adiantar pra vocês de antemão, pelo que eu vi lá na prancha, ficou bala, mano, agora a gente vai ver na rua, fechou rapaziada? E comenta aqui abaixo, o que vocês acharam, se gostou ou não, gostei que também tem gente que não gosta, né, nem todo mundo vai se alinhadar com isso, mas eu gosto, então assim, eu fiz porque eu gosto mesmo e eu quero ver aí o comentário de vocês, fechou rapaziada? Então sem mais enrolação, vamos lá na rua e vamos ver como é que ficou isso aí, fechou? E aí 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 Tchau, tchau. Aí, rapaziada, ó, quero agradecer aqui, primeiramente, o Valtinho, cabuloso aí, ó, mano, brigadão aí que criava o vídeo pra mim, mano, a roneteira dele é zero, se vocês quiserem que eu traga um vídeo com a moda dele também no YouTube e ele andando na minha, nós fazendo um motovlog aqui, ó, já comenta aí, fechou? Valeu, mano, brigadão mesmo, tamo junto, é nóis, meu camarada. E é isso, rapaziada, aguardem os próximos conteúdos, fechou? Vocês vão ver, mano. Tchau, rapaziada, como vocês viram aí, o vídeo não ficou muito longo, tá? Só foi um takezinho ali que eu gravei, tanto pro modo Instagram, né, que é com o telefone em pé, por isso que eu coloquei duas fotos de cada lado aí, num take aí, e o outro foi pro YouTube mesmo, mas aí, mano, foi vídeos separados, fechou, rapaziada? Foi vídeos diferentes que foi gravado. E eu quero ver o comentário de vocês aí, o que que vocês achou? Com a minha moto agora, a MT-09, ela tem tudo na central, rapaziada. Quick Shifter, o Arnup, o Pitchline, o... o que mais? O Pop ZD Bang e agora o Precorte, tudo direto na central. Ou seja, minha MT-09 não vai precisar mais nesse acessório aqui, ó, que é um Precorte, mano. Esse aqui é o mais vendido no mercado atualmente, que é o da Digital Braille. Esse aqui é novo, tá? É o último modelo que eles lançou, chegou pra mim, né, porque é o primeiro que veio na motoca, que tá lá na moto ainda, que enfim, vou fazer um vídeo pra vocês aí, de quando eu tiver desmontando, vou te mostrar pra vocês a diferença desse aqui pro menor, que tá lá, que é a caixinha do outro que tá lá, é menor, né, e tava dando muito problema. Eles me mandaram isso aqui novo, rapaziada. E é o seguinte, esse aqui que eles mandaram pra mim, que chegou antes de ontem, mano, eu vou vender ele, fechou? Se você tiver interesse, quiser comprar, porque nem todas as motos dá pra colocar o 2-step direto na central, tá? E só tem uma pessoa que faz isso, que é o Cleve, ele é daqui de Belo Horizonte, fechou? O único cara que coloca o Precorte direto na central é o Cleve. Pode perguntar qualquer preparador de moto aí, que eles vão te confirmar isso que eu tô falando, fechou? Então, assim, se a sua moto não dá pra colocar direto na central e você tem interesse em comprar, eu tô vendendo esse meu aqui, muito abaixo do valor de mercado, fechou? É universal, dá em qualquer moto, fechou, rapaziada? O Sprung ali é suave, tanto em moto Honda, moto Yamaha, moto BMW, qualquer moto, fechou? Tô vendendo, então se você tem interesse, me chama lá no meu Instagram, o link tá aqui na descrição, que eu vou fazer um preço bacana pra você, fechou? E, rapaziada, agora eu vou falar pra vocês aqui, pro projeto da minha MT-09 ficar bala do jeito que eu quero, mano, eu vou voltar a minha MT pra aquele Violeta, tá? E, mano, vou colocar o kit da 2020, só falta isso, rapaziada, aí minha moto fica completa. Aí também vai ficar faltando o Stunt Race, acho que o Stunt Race vai vir antes, fechou? Porque o Stunt Race é uma parada mais, assim, necessária, tá ligado, rapaziada? Então, assim, mano, tudo que traz a minha MT-09 aqui, pode ter certeza que vai ser inovação, vai ser coisas aí que eu sei que geral vai gostar e vai querer fazer também, fechou, rapaziada? E, assim, muito obrigado também, todo mundo que assiste o canal aqui, gratidão mesmo, vocês são demais, eu fico muito feliz com cada um aqui, comenta aqui nos vídeos aqui. E, ó, aguardem os rolés, os encontros de moto e os motorblog pesados aí, que eu tô voltando, fechou? Muito obrigado mesmo por você ter assistido o IGT aqui, fiquem ligados nos próximos, ativam o sininho aí do canal, e é isso, tamo junto, valeu, é nóis e fui!